De você Eu achei que tava pronta pra te acompanhar Tapei buraco sem nem perceber Eu juro que não quis usar você Mas esqueci de perguntar Nunca te vi bem Acho que sonhei Pensei em dar um crédito pra mim Me descontrolei Tente acreditar Gente sem limite é assim Eu errei, você também Eu errei, mas vou perdoar Eu cansei de chorar Então desconta essa Eu errei, você também Eu errei, mas vou perdoar Eu cansei de chorar Eu cansei de chorar Eu cansei de chorar Então desconta essa Eu achei que tava pronta pra te acompanhar Tapei buraco sem nem perceber Eu juro que não quis usar você Mas esqueci de perguntar Nunca te vi bem Acho que sonhei Pense em dar um tradito pra mim Me descontrolei Tente acreditar Gente sem limite é assim Eu errei e você também Eu errei mas vou perdoar Eu cansei de chorar Eu cansei de chorar Eu cansei de chorar Então desconta essa Eu errei e você também Eu errei mas vou perdoar Eu cansei de chorar Eu cansei de chorar Eu cansei de chorar Então desconta essa Eu quero ser Euer errei mas que康ou